Foi-se o tempo em que o cachorro era considerado o único melhor amigo do homem. Os gatinhos também têm roubado o coração de muita gente. Foi assim com a Vitória, que teve cachorro a vida inteira, mas agora se apaixonou pelos felinos. Minha mãe apareceu com duas gatas e aí foi uma surpresa que eu fiquei, meu Deus, a gente nunca teve gato. Como que a gente vai fazer? A gente tem duas cachorras e o medo das duas se matarem. E acontece que hoje em dia a gata que sai atrás da cadela expulsando de dentro de casa. A quantidade de gatos cresceu 8% nos últimos anos, enquanto o número de cães aumentou menos da metade, 3,8%. Embora eles ainda sejam a maioria nos lares brasileiros, a população de felinos deve chegar a 30 milhões ainda neste ano. E essa mudança no comportamento dos tutores tem explicação. Eu acredito que porque as pessoas estão ficando mais em casa, teve muito home office, o gato é um animal mais silencioso, ele não faz barulho como o cão faz, às vezes incomoda o vizinho, isso e aquilo. As pessoas têm o gato como um pouco mais independente, autolimpante, mais instintivo nos ensinamentos. Na verdade, nem precisa ensinar a defecar e urinar na caixa de areia, isso daí o gatinho filhote, ele já faz isso de maneira intuitiva. São animais pequenos. A Vitória também percebeu essa diferença no dia a dia. É bem mais fácil cuidar de gato, porque eles têm a caixinha higiênica deles, eles vão lá, a gente só tira o xiu, o cocô, jogou, pronto. Eles não são tão carentes assim, eles são bem mais independentes. Mas a veterinária faz um alerta, essa fama de independente que o gato tem, não significa que ele não precisa de cuidados. De modo geral, ele não gosta de ficar sozinho, sozinho, como as pessoas acreditam. Eles sentem falta dos tutores, eles precisam de uma alimentação variada, eles precisam de estímulos ambientais, respeitar toda essa parte instintiva do felino, que na natureza seria de caça. Então, a gente reproduz isso na forma de brincadeiras ativas, na varinhas, bolinhas. Outra tendência é a adoção. A escolha por gatinhos abandonados também sai na frente. É a opção de 59% dos tutores. Mas o importante mesmo é pensar no bem-estar dos bichinhos antes de tomar qualquer decisão. É um benefício para a sociedade trabalhar com adoção. Então, você pega um animalzinho que precisa, que pode ficar muito bem na tua companhia, é uma situação que é boa tanto para a pessoa que está adotando, como para o animal que é adotado. O mais importante é que eles sejam bem tratados. Daqui para frente, mais gato ou mais cachorro? Eu quero me especializar em gato. Uh!